Olá a todos, sejam bem vindos ao tutorial que irá demonstrar como fazer uma modelagem do universo de Bleach que tratará do Eco Mundo e da Fortaleza do Eisen, o Las Notias Então, eu irei modelar esse cenário através desse programa, o Google SketchUp E se você nunca viu ele, aconselhável seria você dar uma olhadinha em alguns tutoriais do Youtube que tem várias coisas em português, inclusive, para você adentrar mais no programa porque o Youtube só disponibiliza 10 minutos, então a gente não pode perder muito tempo aqui Então, primeiramente, você tem que ir em Window, Preferences e vamos habilitar essa barra de ferramenta aqui que é a Sandbox Tool, então você vai lá em Extensions e aqui onde está Sandbox Tools, você marca deixa ela marcada, dá um OK, que essa barra aqui irá aparecer em seu SketchUp tendo ela já ativada, você vem, vamos aqui no From Scratch você vai ver aqui no Grid Spacing, na parte inferior esquerda do programa ele dá um espaçamento do Grid, que é a malha da sua geometria, da sua face para criar o Sandbox então vamos colocar aqui, vamos dizer, 1000, 1000, então um tamanho legal, que é um cenário grande então você clica uma vez com o mouse em qualquer lugar na tela e de preferência, usa os eixos aí, o vermelho, o verde, o vermelho ou o verde, que são os eixos paralelos em 2D aí, no SketchUp deixa eu clicar aqui acho que 1000 está muito, vamos colocar aqui 200 Ampere você clica uma vez, você vai ver que ele vai delimitar alguns traços aqui né que é cada grid né, ou seja, cada espaçamento da malha então quanto menor esse número for, vou dar um ESC aqui no Grid Spacing ali, se eu digitar 50 a malha fica bem mais detalhada, como vocês veem né eu vou deixar um 200 aqui para não pesar muito né senão depois fica complicado de usar essa geometria então clico outra vez, arrasto o mouse né e clico uma terceira vez para finalizar dependendo do Grid Spacing aí que você digitou essa malha pode demorar um pouco para o SketchUp processá-la né então temos aqui a nossa malha agora vamos fazer o seguinte, clicar duas vezes com o botão direito em cima dela e através dessa ferramenta Smooth vocês vão ver que vai ser criado aí um círculo no centro dessa ferramenta né no Radius aí vamos digitar um valor menor vamos colocar um, deixa eu ver aqui, um 1000 1000 não, vamos colocar 4000 uns 2000 acho que tá legal bom, o que que significa esse número? ao redor desse arco, eu aperto e seguro o mouse aqui ele vai deformar a minha geometria ao longo desse Radius que eu delimitei ali embaixo né vou dar um CTRL Z aqui, que eu prefiro um Radius um pouco maior vamos colocar uns 4000 então você vai modelando aí né, a sua geometria o jeito que você acha mais interessante aí agora eu posso aumentar ainda mais, colocar uns 6000 aqui, dar um Enter aperto com o mouse, seguro e levo o cursor pra onde eu quiser né vamos diminuir aí pra uns 2000 agora ok, isso aqui é só pra demonstrar né, como funciona a ferramenta, você cria aí da maneira que você achar melhor né então feito isso, o que que queremos fazer agora, dar um CTRL A pra selecionar toda a geometria, clica com o botão direito em cima vamos aqui no Soft & Smooth Edges selecionamos Soft & Co-Planar e vamos com essa barrinha até os 180 graus aqui agora a geometria tá bem mais leve né, e bem mais suave também né ok, feito isso, nós podemos por exemplo, usando a ferramenta Move, que é o M, ou essa aqui né habilitar a função de cópia com CTRL, arrastar essa cópia pra um lado qualquer né, digitar aí x2 que é vezes 2 né, por exemplo, todos esses comandos é melhor vocês verem aí no, através de outros tutoriais do SketchUp né, senão vamos perder muito tempo aqui né então, aqui a mesma coisa, vou digitar vezes 4 aqui então esse é um exemplo que você pode ter de um terreno né aqui tem algumas imperfeições ainda, que a gente pode corrigir com o Sandbox né então por exemplo, se eu entrar aqui dentro do meu componente e ativar aqui o Smooth, eu posso, vamos colocar aqui uns 6000, modificar a minha geometria né então você vai desenhando ela aí né, da maneira que você achar melhor né vamos clicar uma vez dentro do nosso componente, aliás duas vezes né, dentro do nosso componente com o botão direito do mouse, clicando sobre a superfície vamos aqui em Reverse Face ok, temos o nosso terreno modelado né é esse vou deletar esses outros aqui pra não pesar no nosso tutorial aqui né agora vamos modelar aqui o Last Notes né então, primeiro fazemos um círculo aqui com a ferramenta Circle ou C definimos um raio qualquer aí a partir do seu centro, vamos erguer uma linha aí no eixo azul que é o de altura né outra no eixo vermelho novamente outra no eixo azul tomando como referência nossa linha original e vamos criar uma face dessa maneira agora agora deixa eu erguer essa vou reduzir esse círculo um pouco aqui desse tamanho tá ok vou chegar essa linha um pouco pra cá agora você tenta aí fazer o mais próximo possível né usa imagens aí como referência né pra poder fazer o Last Notes aí né eu tô fazendo meio na pressa aqui né porque senão o nosso tempo se esgota aí né vamos fazer aqui uma linha mais ou menos assim uma das torres né posso apagar essas partes aqui que não vão ser necessárias agora eu dou um clique dentro do círculo da face dele e através dessa ferramenta follow me clico uma vez nela e outra vez na face que eu quero que faça a criação da geometria né então novamente um clique no círculo um no follow me e outro na face agora eu vou selecionar essa geometria apertar a tecla G que é Create Component né que tem aqui também as barras de ferramenta deixar marcado Replace Selection clicar em Create aí você pode com a função Copy aí do Move né copiar essas torres menores aqui utilizando a ferramenta Scale Scale aqui que é a S né o atalho e escalonando aí as torres menores né são opa são as outras torres